Carmen Lúcia de Araújo Calado, nutricionista formada pela UFPE, veio trabalhar em Natal no ano de 1978, quando se tornou professora da UFRN. Além disso, foi presidente do Conselho Federal de Nutrição e ficou nacionalmente conhecida ao ser entrevistada por Jô Soares, em 1998, no SBT. Atualmente, Carmen é ouvidora da UFRN, sendo a primeira profissional da área de saúde a ocupar o cargo. É apaixonada por Charlie Chaplin e mantém uma coleção que tem desde miniaturas a roupa de cama relacionadas ao ator.